E ontem a gente comentou aqui, teve o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa, a última a ser realizada pelo estado do Piauí, com certeza a gente vai conseguir que não precisemos mais repetir, foi lá na fazenda Croatá, na zona rural de Terezina, na verdade no povoado Croatá, a fazenda EJM, na zona rural de Terezina, campanha que segue essa até o dia 30 de abril, com a previsão de imunização de até 2 milhões de cabeças de gado, o que garante nessa última etapa que o Piauí entre de fato nesse novo patamar do Ministério da Agricultura, que foi estipulado pela portaria número 665, de 21 de março de 2024, que reconhece o estado como livre da doença sem vacinação, o que é uma conquista histórica. A meta agora é que a produção seja reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal, lá em maio de 2025, o que garante um processo de exportação mais seguro. O governador Rafael Fonteles destaca que a meta é chegar a 4 milhões de cabeças de gado no estado, com o aumento da produção estimulado pelo mercado internacional. O governador ressaltou ainda os investimentos no setor com o lançamento da pedra fundamental do frigorífico em Ribeiro Gonçalves e também em Socorro do Piauí, além de um empreendimento na área de laticínios em Cristino Castro. O secretário Fábio Abreu da SADA considera que a pecuária é, e de fato é, um importante setor econômico em ascensão no estado do Piauí. Ele lembra que a meta inicial da secretaria era de chegar a 90% de vacinação do rebanho e, na última etapa, o estado alcançou 97,3% e agora a etapa final da vacinação tem a meta, claro, de imunizar 100% do rebanho piauiense. Obrigado. 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 Obrigado.